Rapaziada, acabou de lançar a atualização de Naruto Jedi, sim galera, hoje lançou a atualização do Naruto Jedi Cristal Oficial, que o próprio Jedi postou Então antes de começar o vídeo, já deixa o seu like, que isso daí me motiva a estar trazendo cada vez mais vídeos Se não for inscrito, inscreva-se no canal e ativa o sininho, eu tô postando dois vídeos por dia, 11 horas da manhã e 6 horas da noite E siga nas redes sociais, tá aparecendo aí na tela galera E bora lá, o download tá na descrição junto com uma playlist com mais de 60 audas e o vídeo ensinando de como baixar a UD E eu vou estar mostrando aqui pra vocês galera Primeiramente você já vem com esses itenzinhos aqui da Jedi, não atualizou essas coisas, tá aí, as mesmas coisinhas aqui Esse é um itenzinho baixo que você vem da Jedi, acho que faz muitas versões, acho que é desde a versão 3, se eu não me engano Esse daqui já é a 5 e pouco, então é esse daqui, desde a versão 3 você já tem essas coisas O jogo possui dois crafting tables diferentes, olha aí, ó, já Mesa científica Item obtido ao spawnar, caso seja perdido, pode ser obtido com o Orochimaru Pode-se misturar óleos e aprimorar, ó, esse daqui é novo Mesa de skins Pode alternar as estatísticas ao seu gosto Essas skins podem ser obtidas no mercado negro, justamente com a mesa Caraca, e esse daqui é a mesa científica galera, essa é a mesa científica lá que tava falando Você faz esses itens científicos galera Caraca mano, gostei, 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 gostei Esse daqui é os itens normalzinho mesmo, então já vamos dar um barra clear aqui só pra não ficar no meu inventário Já tem tanta coisa nessa área mano, que olha o tanto de baú que eu juntei galera Eu não sei se eu vou estar mostrando tudo, mas eu vou estar mostrando as mais importantes pra vocês galera Primeiramente eu vou estar usando tudo isso daqui galera, meu Deus do céu cara Olha quanta coisa acrescentou aqui cara Galera, beleza, vamos estar mostrando aqui pra vocês Primeiramente esse daqui tem o Byakugan nível, esse daqui é o Byakugan nível 2 comum né, o ativado Você pode estar vendo, é bem lindo Esse daqui é o Byakugan nível 3 galera, caraca, bem louco Essa daqui é a Asakona nível 1, a nível 2 e a nível 3, você só fica forte Esse daqui é o Jogun do Boruto, como você pode estar vendo Esse daqui é o Jogun nível 3 galera, bem comum Esse daqui é o Ketsurigam, vem com esse poderzinho aqui que eu não sei o que foi, mas vem com poder tá Esse daqui, não faço ideia do que seja, mas vem com poder que eu não sei o pra que serviu né galera Mas beleza, vamos estar pegando aqui mais coisas aqui que eu vou estar mostrando Primeiramente esse daqui tem o Jogun Oxi, Oxi, Jogun Manto Chakara, caraca, eu nem sabia que tinha isso galera Caraca, que insano, esse daqui é forte hein Caraca galera, da hora mano Esse daqui é qual? Hum, Magankyo científico galera, como você pode estar vendo Esse daqui é outro do Madara científico Esse daqui é o do Kakashi, o do Sasuke com sangue E esse daqui é o do... Era o Shisui né galera, era o Shisui, quase falei do Itachi né Esse daqui era o Shisui Esse daqui é o Baby Akugan, esse daqui é o Baby Akugan dourado E o Ketsurigam, tudo meio galera, como se você fosse um Kakashi sensei né mano Eu sou o Kakashi sensei Beleza, não tá mostrando... Ah, tem mais alguma coisa aqui galera, boa Esse daqui é o Sharingan científico galera É, não tá pegando... Hum... É, não tá pegando a Sharingan científico... Ah, tá pegando sim Caraca, que insano mano Nossa, mó diferente o científico, é lendário ainda Esse daqui é o Magankyo? Sei lá mano... Completo, não sei Esse daqui é o Rinnegan, o de um olho só O baixo tem cheio, galera, eu vou usar esse Jutsu pra lá né Mas eu acho que esse daqui é tipo, me dá o... é... Tá, todo mundo pra perto de mim Então é isso, ainda bem que não era aquele que explodia nem nada galera Esse daqui então é o Rinnegan azul galera, como se for, tá vendo lindo O Rinnegan dourado Esse daqui é o Rinnegan supremo, o Rinnegan vermelho Esse daqui é o Tenseigão, um olho só Esse daqui é qual? Ah, esse daqui é o modo... pode crer O modo Jubi né Esse daqui é o Jogun e Sharingan, não sei o que que é isso Mas pode crer é... Esse daqui é o Ketsurigang galera, o que que é isso? Ah, tá Teleportei já falando, o que que é isso meu irmão? Tá, aqui tá tudo certo Esse daqui é o Sharingan 3 Tumoi Ah, esse daqui é o K2 Tumoi? Ah, não, nossa, é o Supremo, tá prelo O baixo tem cheio Esse daqui é o Sharingan Jogun Esse daqui... Ô louco, ó, negócio de viagem no tempo galera Tá, eu uso... Ah, fica de dia Ó, pode crer que fica de dia, ó Fica de noite agora Vamos ver Ah, muda a estação do dia galera Caraca, mano Aê, vamos deixar de dia de novo Tá, esse daqui é o Sharingan com o Negócio Vermelho Esse daqui é o Mantencingan Esse daqui é o Mantencingan E esse outro Mantencingan, não sei o que muda Esse daqui é o Magenkyou do Itachi Como você pode tá vendo Com o Inazagi, né E vamos tá mostrando mais alguma coisa aqui pra vocês Que é esse daqui Que é o Hinegan Dourado Junto com o Tensengan, galera Agora vamos dar um Barra Clear em mim, né Pra não ficar acumulando essas coisas Eu já mostrei todo esse baú Não, caraca Eu achei que eu já tinha mostrado todo esse baú, cara O baú tá muito imenso, rapaziada Nossa Senhora, tá muito imenso o baú Esse daqui é o Hinegan, galera Como aqui? É, o Jutsu sempre é o mesmo Esse daqui eu não vou tá usando agora Esse daqui é outro Hinegan Esse daqui é o lendário Tá, esse daqui eu já ganhei uma Materaço, galera Materaço E o Shira Tensei, né, mano O Shira Tensei é aquele que explode tudo Como você pode tá vendo Vou tá usando pra cá Tipo, ah, tem que ter 80 de chakra Então aqui você meio que pula e fala Shira, tem... Ah, tá Então eu vou usar uma Materaço Por enquanto, galera E a Materaço Tá Ah, voz do Sasuke Caraca, é insano, galera Insana a voz do Sasuke Tá, eu não sei porque tá tudo escuro pra mim Eu não sei nem se funcionou Ah, funcionou Olha ele pegando fogo aqui Então aqui, esse daqui é o... Ah, tá Tem que ter... Ah, meu Deus do céu De novo, cara Esse daqui Eu não vi o Jutsu Caramba Ah, ele é um boss ainda Ele é um boss Caraca Ele é um boss Então agora toma Explode... Nossa, pivete do céu Explode tudo, velho Meu Jesus Explode tudo Tá, vamos tá mostrando aqui Então esse daqui é o Ketsuligan Junto com o Hinegan Galera, como você pode tá vendo Com esse Jutsu aqui Basta, Tenshin, não quero usar Esse daqui é o Hinegan azul com o Hinegan Esse daqui é o Hinegan dourado com o Hinegan Esse daqui é o Hinegan supremo com o Hinegan E esse daqui é o Hinegan vermelho, galera Ah, Shubaku Tensei Ah, esse Jutsu é da hora Manda tudo pro alto Shubaku Tensei, Shubaku Tensei É a melhor coisa pra farmar Você usar o Shubaku Tensei Que todo mundo vai cair e morrer, tá ligado Então se você quiser farmar Você usa o Shujutsu Shubaku Tensei Ah, Ketsurigun com o Hinegan Esse daqui é o Hinegan com o Hinegan azul E quem mais tem aqui Caraca, tem muito Jutsu, cara Acrescita muito Jutsu Legal que eu tô acrescentando um Jutsu na Jedi, né, mano Na Jedi não tinha muito Jutsu, galera Beleza, esse daqui é o Hinegan com o Hinegan dourado Esse daqui é o Hinegan com o Hinegan supremo E esse daqui é o Hinegan com o Hinegan vermelho Esse daqui é o Hinegan com o Sharingan Esse daqui tá o Sharingan E esse daqui é o Sharingan dourado Já tinha visto tudo isso E agora esse daqui é o Hinegan com o Hinegan Já tinha visto tudo isso, galera Eu acho que isso era mais escala de forças, tá ligado Tá, aqui já acabou esse baú Vamos ver esse baú Ah, ah, galera Esse daqui são os Hinegan São os Magikyo normal que já tem na Hada Só que esse daqui é de nível Então eu não vou estar mostrando pra vocês Não vou estar mostrando mais as Biju mesmo Mesmo que as Biju já tem normal na Hada Mas tem as Biju novas Então eu quero estar mostrando as Biju novas também Esse daqui é a Chome, galera Caraca, vocês já viram com esse daqui, galera Eu não sei porque eu tô sendo atacado Ah, é com o 8 portal, galera Nossa, com os portão, ó Tá, esse daqui é o Gilk com o 8 portão Esse daqui é qual? Esse daqui é o... Caraca, esse daqui é o Isobu, né Esse daqui é o Isobu Esse daqui... Ah, lindão, hein Esse daqui é a Jube O Kokuo Ó, fica com uma cor meio diferente Esse daqui é a Kurama Esse varião vermelho da Kurama, né Esse daqui é o Uru Ah, esse daqui é o Matatabi Esse daqui é o do Saiken Esse daqui é o do Shukaku Caraca, vamos estar usando aqui Esse daqui é o Son Goku, galera Tá usando aqui o Son Goku bem lindo Esse daqui é a Chomei Ai, meu Deus Eu explodi tudo Mano, eu explodi tudo Meu Deus Eu parei nas biju Nossa, eu perdi meus itens, galera Eu explodi tudo sem querer É, galera Sem querer eu explodi o mapa todo Mas já voltei Arrumei os baús de novo E eu vou estar mostrando aqui as biju Eu tinha parado nas biju Então vamos estar mostrando Todas as biju aqui pra vocês Mais uma vez Tá, beleza Vamos estar mostrando aqui Esse daqui é o Matatukurama, galera Que você pode estar vendo Hoje é o Matatukurama Ah, por conta da minha roupinha azul, galera Pode crer Esse daqui então é o Kurama com os ossos lá Esse daqui é o MK3 da Kurama lendário Tá, eu acho que esse daqui é de Boruto, né Quando o Naruto fica lá no adulto já Não sei Tá, esse daqui é o MK Asura Nossa Senhora, mano Até explodiu o MK do Asura, galera Nossa Senhora, mano Esse daqui é o MK1 do Minato Nossa, o Minato tá lindão E vem até com o Hirashin, galera Tipo, subidão Ficou bem louco, galera Nossa Beleza, esse daqui é o MK Outro MK do... Ó, louco Outro MK tá lindo, hein Esse daqui é o Kurama Reverso Galera, eu não sei nem o que é essa Kurama Reverso Tá ligado Não manjo muito Mas esse daqui é da Choumen Esse daqui é o do Gyuki Esse daqui é o do Isobu Tá, agora vai vir das bichos normais, né, galera Isobu, Tals, etc Aqui é do Koko Esse daqui é da Kurama Matatabi Nossa, o Matatabi é lindo, né Tá, esse daqui eu não lembro de quem é Da lesbinha lá Tá, esse daqui eu acho que é do... Do Isobu? Não, do Shukaku, galera Esse daqui é do Son Goku Esse daqui é do Minato Nossa, o louco O Minato Tá lindão, hein Esse daqui é o épico do Naruto Tá, pode crer MK Épico Esse daqui é o Maligno Qual é esse Maligno? MK Kurama Maligno, galera Eu não sei de quem é, não, mano Sendo bem sincera Eu não sei quem pode ser esse MK Maligno, não, galera Esse daqui é... Ah, Kurama Esse daqui já... Eu tenho que tomar cuidado pra não explodir o mapa de novo, né, galera A Chome, caramba Chome é lindo, né, mano Tá, esse daqui é todo lindão Cara, que medo Nossa, esse daqui é a Kurama com Karma, galera Kurama com Karma Seria legal se não tivesse um Karma, né, galera Da hora Tá, esse daqui, beleza Eu manto dois Esse daqui também Blá, blá, blá Mano, eu tô com medo Eu já vou pegar esse daqui Vou jogar tudo fora, galera Pronto Esse daqui é... Ah, esse daqui é o Shukaku Esse daqui é o Son Goku Esse daqui é a Chome Esse daqui é o Gilky Esse daqui é o Sobu Esse daqui, beleza Cocô Esse daqui é o Kurama Matarabi Beleza, acabou Caraca, mano Graças a Deus, acabou Fiquei com medo de explodir o mapa de novo Juro pra vocês Eu tava com muito medo de explodir o mapa Ah, galera Eu não vou mostrar esse esmanto-sangue, não Nossa senhora Tem muita coisa, Berg Estou sentindo uma treta Nossa, tem muita coisa, rapaziadinha Eita, primo Tem até o Gojou, tá ligado O Gojou de Plinete Também tem o Gojou aqui Referência Beleza Aqui, ó Biakugan de novo Ativado Esse daqui é o Biakugan selado Esse daqui é o Biakugan dourado Esse daqui é o Biakugan tsutsuki Esse daqui é o modo do Shiki, galera Mano, o modo do Shiki é muito louco, galera Esse daqui é o modo do Shiki Nossa, é forte, hein Esse daqui é o Jogan raro Esse daqui é o Dubro Jogan Esse daqui é o Karma 1 Boruto E o Karma 2 Boruto Nossa, o chifre dão A namorada traiu ele, galera Beleza Esse daqui é outras coisas aqui Vamos tá pegando tudo Tá, beleza Esse daqui é o Karma do Boruto level 3 Esse daqui é o Karma do Kawaki Esse daqui é o Karma Manto Esse daqui é o Deus do Tsutsuki com Karma Esse daqui é o Deus do Tsutsuki com o Hina Sharingan Cara, esse daqui deve ser o modo mais forte Esse daqui é o... Ah, o Tenseigan, você já conhece Pode crer Esse daqui é o modo sábio das cobras, galera Que fica com a cobrona lá, né Tá ligado, né Tá ligado, né Esse daqui é o modo sábio da madeira, galera Pode crer Vamos tá mostrando aqui mais modos aqui pra vocês Esse daqui é o modo sábio da madeira também Cara, vamos ver o modo Gojo Será que é forte? Esse daqui é o modo Gojo Eu achei que ia ser mais forte Esse daqui é o das lesmas Esse daqui é o do sapo É, o do sapo é louco Esse daqui é... Ah, Kaguya Aí, eu acho que alguém andou vendo o meado, hein Esse daqui é da Kaguya Esse daqui é a Sharingan Esse daqui é o... Tá, o do Madara Esse daqui... Oxi Não sei o que é isso Maguenkyo Indra Ah, Maguenkyo Indra Pode crer Esse daqui é o Maguenkyo Itachi Ah, esse daqui, tá Pode crer a madeira Eu não... O que que é isso? Inazagi Eu não sei o que que serve o Inazagi Mas eu sei que eu fico inútil depois, galera Então, eu não sei pra que que serve isso daqui Eu sei que eu fiquei inútil Vamos ver É, eu fiquei inútil, galera Não sei o que aconteceu Mas eu sei que eu fico inútil Tá, vamos tá tirando esse daqui O Nomo 6, Nomo 6 E esse, beleza Esse daqui, galera É o Rinnegan Esse daqui é outro Rinnegan Ah, mano Eu não aguento mais ver Rinnegan, mano Deixa eu... Ah, tá Beleza, tá Galera, é Vocês já viram tudo aí São os poderes Tsukunho Um Infinito E o medo de lançar isso Vamos ver Tsukunho Um Infinito Meu Deus do céu Tá tudo de noite Nossa, ficou tudo de noite, galera No Tsukunho Um Infinito Barra Time Set Day Acho que ia ficar, tipo Numa noite infinita E eu perco todos os meus poderes, galera É, eu perco todos os poderes Seus outros Tsukunho Um Infinito Então, entendi Entendi O Tsukunho Um Infinito Deixa, tipo, numa noite infinita Porém, você perde todos os seus poderes, galera Tá, tá acabando aqui Vamos tá mostrando aqui Mais coisas aqui pra vocês Tá Prela Tem muita coisa aqui, meu irmão Nossa Senhora Beleza Vamos tá mostrando aqui Daqui é a areia de ferro 1 Areia de ferro 2 Areia de ferro 3 Areia de ferro 4 Não mudou nada Esse daqui é a Ginkai da Konan Esse daqui é o Kitsurigana Não aguento mais ver isso daqui Já vi muito isso daqui Esse daqui é o Moro do Acho que é do Minata Moro do Namikaze Nossa, é rápido, hein Nossa Senhora Ficou rápido com esse Moro Esse daqui é o Moro do Uzumaki, galera Que é Ó, fica igualzinho a mulher do Hashirama Esse daqui é o Uzumaki 2 É o das correntes, então, né Pode crer Tá, bem legal mesmo Tá mostrando aqui essas coisas Tira aqui E bem A Sharingan Já mostrei tanto Sharingan Que eu não vou mostrar mais não Esse daqui é o Moro Senju, galera Que é o Moro do Tobirama Esse daqui é qual é esse Nossa Senhora Virei a Jubi Ah, virei a Jubi Caraca, eu tô incrivelmente feio, galera Mas tá bom Virei a Jubi Esse daqui, ó Forma do Digain, galera Tá pregando E esse daqui é o Digain 2 Beleza Esse daqui é o Moro MK da Kurama Esse daqui é qual é Esse daqui é o Ah, tá Já tinha mostrado E esse daqui também é outro modo Nossa Que susto Que que é isso Ah, Street Superior Meu Jesus Que susto Nossa, essa música Nossa, cara Que susto, mano Eu quase morri do coração, galera Nossa Tá A brilha muito forte Nossa Eu quase morri do coração, galera Nossa Eu quase morri do coração Nossa Olha essa música Nossa, galera Tomei muito susto, meu A música não para, meu Nossa Olha isso Nossa Caraca Que modo louco, galera Nossa Não Realmente Gostei Tá Prela Nossa Que louco Que louco Nossa Esse daqui é o modo mais forte da Adam Certeza Certeza que é o modo mais forte da Adam Nossa Certeza que é o modo mais forte da Adam Nossa Senhora, galera Nossa Chega aí A música não para Nossa A música não para, galera Nossa Senhora, galera A música não para Nossa senhora Jesus amado Tá Esse daqui é o modo um portão Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito E eu não sei qual é esse oito Esse é oito oitavo Nossa Esse é o oitavo máximo Nossa Vou morrer 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 Sobrevivi Nossa Com cinco de vida eu sobrevivi, galera Nossa, mano Galera Tive que tirar o som do minecraft A música não parava Me matei A música não parava, velho Nossa Tava muito alto, velho Eu juro que eu levei um muito susto, cara Eu não esperava Mano Se tivesse com a web canigada Eu quase caí da cadeira, galera Tomei um susto muito grande, velho Nossa Tá bom Esse aqui é o modo do haikage, galera Como vocês podem estar vendo Você fica super rápido Esse aqui é o modo do itachi 1 Esse é o modo do itachi 2 Esse é o modo do itachi 3 Esse aqui é o modo do itachi 4 Como vocês podem estar vendo Esse daqui, galera É o modo 1 do indra É o Susanoo de indra É o Susanoo de indra Susanoo de indra 2 Susanoo de indra 3 Susanoo de indra Perfeito É igualzinho do Sasuke, galera E esse aqui Qual é esse daqui, ó Susanoo de indra Fase 5 Ô louco Esse daqui ficou massa, galera Deixa eu estar colocando de novo o som no meu minecraft Mano, eu juro Eu quase caí da cadeira, velho Meu Deus do céu Nossa, mano Eu quase caí da cadeira, velho Agora vamos estar mostrando aqui os do Kakashi, galera Tá, esse daqui é o 1 do Kakashi Eu não vou pro Kamui, não Porque vocês já sabem como é o Kamui Esse daqui é o 3 do Kakashi Esse daqui é o Haru do Kakashi E faltou o 2 do Kakashi Esse daqui é o 2 do Kakashi, galera Caraca, mano Tá poluindo meu inventário esse daqui, velho Eu não quero Mas beleza Esse daqui é o 1 do Madara, galera Como vocês podem estar vendo Mas esse daqui é o 2 do Madara, né O fase 1 é esse daqui do Madara Esse daqui é o fase 3 do Madara Esse daqui é o fase 4 do Madara Bem louco Esse daqui é o 1 do Sasuke O 2, o 3, o 4 E, nossa senhora E o da Kurama com o Ó, o da Kurama com o Sasuke, beleza Vamos estar mostrando agora o do Shisui pra vocês Meu Deus, eu juro que eu não esperava vestido superior, cara Caraca, que insano, velho Esse daqui é o 1, beleza Esse daqui é o 2 Esse daqui é o 3 E esse daqui é o 4, galera Beleza, fechou então Esse daqui é o do Shisui Cara, o vídeo vai ficar muito longo, galera Tô até com medo, mano Meu Deus do céu E aqui faltam só essas coisinhas aqui Bem loucas, galera Que esse daqui, como você pode estar vendo É o MK da Kurama negro Maligno Acho que deve ser o do meu irmão lá, né Do filme Esse daqui é o comando Qual modo é esse aqui? Eu não sei qual modo é esse Magenkyou de Indra Magenkyou de Indra Magenkyou de Indra Magenkyou de Indra Tá, esse daqui é o papel negro Esse daqui é o Rinnegan Rinnegan skin, galera Ah, tá Igual do Pan Esse daqui é o Sharingan Qual o Sharingan é esse? Sharingan skin E esse daqui é o modo Jedi Galera, não sei se é forte o modo Jedi, mano Tá bom Esse daqui é pra você escolher o deus do Tsutsuki Tipo, que se tornou um deus Taos Também tem o deus azul Como você pode estar vendo Me tornei um deus azul também E tem o branco Que eu acho que é o mais forte, né Se eu não me engano E tem o deus branco aqui Não, o amarelo Na real eu já mostrei o branco O amarelo aqui Eu acho que o branco é o mais forte, galera E galera, também aqui tem uma combinação de roupas muito boa Deixa eu estar tirando aqui os modos Tem muitas espadas Como vocês podem estar vendo Tipo, muitas espadas mesmo E também tem muitas combinações de roupa legal Que você pode estar usando Tá ligado, galera Mas eu não vou estar mostrando Porque se você quiser ficar testando as roupas aí Você baixa a aula e testa você mesmo Tá ligado Mas aqui tem uma roupinha bem legal E aqui também tem vários outros tipos de ovos aqui De spaw Como você pode estar vendo Tem uns spaw aqui bem insano Eu acho que dá pra comprar alguma coisa O Orochimaru, se não me engano Eu sabia que dá pra comprar alguma coisa com Orochimaru Porque o Orochimaru Ele é um mercenário de merda, né, galera Mas tá bom Tá, rapaziada O vídeo de hoje vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, clica no botão de gostei Se não for, se inscreva no canal Ative o sininho Posso assistir por dia 11 horas da manhã E 6 horas da noite Caramba, esqueci o horário Que eu posto o vídeo Um forte abraço Rumo aos 19 mil inscritos Valeu, falou E tchau Fui, até o próximo vídeo É nóis Tchau